E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, que é o CursoDeGuitarOnline.net E eu vou explicar hoje nesse vídeo como achar arpejos para uma sequência Como criar uma sequência de arpejos para uma sequência harmônica, de acordes Mas antes eu quero te convidar a conhecer o CursoDeGuitarOnline.net O link tá aqui na descrição, aqui embaixo, tá legal? CursoDeGuitarOnline.net As inscrições estão abertas, tá legal? E se tu quiseres suporte de professor diário, se quiser vídeos organizadinhos em módulos E também mais uma playlist com vários assuntos que eu abordo ali É só entrar no CursoDeGuitarOnline.net Que eu terei o maior prazer em te ensinar a percorrer o caminho das cordas, da guitarra, do violão Enfim, fica à vontade Então como é que a gente acha uma progressão de arpejos? Enfim, pode ser usado dessa forma, enfim A ideia é como usar os arpejos, como criar arpejos para uma sequência de acordes Então, por exemplo, tem uma sequência como o Mi Como o Dó sustenido menor, um Lá e um Si Maior Coisa simples, né? Como é que eu posso fazer isso daí? Olha só É o pensamento de notas de novo Por quê? Se eu conheço um acorde, por exemplo, o Mi maior Aí dentro do CursoDeGuitarOnline.net tu aprendes o Cagédio Sabe que o Mi tá aqui O Mi tá aqui O Mi tá aqui Aqui E aqui e volta aqui E continua a sequência Depois eu tenho um Dó senho menor Eu tenho um Dó senho menor aqui 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 E aqui E vai embora Lá maior Mesma história E o Si maior é a mesma coisa Tá legal? Aí Depois eu pego um dos módulos do CursoDeGuitarOnline.net Que é o módulo sobre estudar as notas de um acorde ao longo do braço Então eu pego, por exemplo, o Mi maior Primeiro eu tenho que definir quem são essas notas que eu tô tocando Mi Corda solta Si Mi Sol sustenido Si e Mi Vou procurar essas notas ao longo do braço Então eu tenho aqui, ó Eu tenho um Sol sustenido aqui Eu tenho um Si aqui Eu tenho um Mi Sol sustenido Si Mi E Sol sustenido Si Sol sustenido Mi Si Sol sustenido Mi Si Mi Sol sustenido Si E por aí vai Então eu tenho que fazer todo esse trabalho Pra eu poder ter a possibilidade de criar algo bacana Então, por exemplo, uma sequência de acordes assim, ó Tudo para o acorde Isso aqui não tá muito longe do que é tocado hoje em dia, né? Coisa simples, tá? Eu vou pegar e vou pensar Peraí, eu tenho Um Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três Opa, eu tenho ali um pedaço de tempo pra ser trabalhado, né? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então eu tenho dois compassos de quatro tempos pro Mi Então eu posso pensar, ó Trabalhando em duas cordas, por exemplo Eu tenho um Mi aqui Tenho um Si E um Sol sustenido Olha só Tô obedecendo aqui, ó Depois eu vou pro Dó sustenido menor Aí eu faço aqui, ó Eu tenho, de novo, as notas do Dó sustenido menor É Dó sustenido menor Mi e Sol sustenido Então eu tenho, ó Mi, Dó sustenido e Sol sustenido Vou pro Lá O Lá eu tenho Lá, Dó sustenido e Mi Então eu tenho aqui, ó Dó sustenido e o Mi aqui E o Lá aqui, ó Tá tudo na mesma região E depois eu tenho o Si Que é Si, Ré sustenido e Fá sustenido Eu tenho, ó Ré sustenido, Si e Fá sustenido Então eu pego essa sequência aqui, ó Opa Tá? Por exemplo, dou uma escapadinha aqui nesse finalzinho, então E eu posso fazer isso em qualquer região do braço Ou então eu posso criar outra aqui Com duas notas só na mesma corda Claro que eu tô fazendo de uma forma bem lúdica Bem didática pra poder entender Não tô entrando aqui em estilo Tanto que eu não tô nem com pedal nenhum Tô somente com a minha guitarra aqui ligada, né? Mas mostrar que muitos dos arpejos são criados assim Aí entra a questão do estilo Então se eu tô tocando, sei lá, um Aí já é uma outra pegada Aí eu vou pegar essa sequência Então aqui eu tenho Vou trabalhar com o Mi menor Então aqui eu já posso Sei lá Eu tô sem distorção, sem delay, sem nada Então só pra mostrar a ideia Aqui eu fiz um Mi menor E depois eu fiz Um Fá Posso pensar no Fá aqui, ó Ó Pode ser Essa é a ideia Eu peguei Mi, Si e depois um Fá aqui na jogada Então É Sei lá Tô inventando aqui Ih Tô inventando aqui Ah Tô inventando aqui Ah Tô inventando aqui Por exemplo, tudo pensando nas notas do próprio acorde É dessa forma que a gente faz os arranjos, forma os arranjos, cria solos, cria ideias melódicas Pensando no acorde, trazendo isso para a realidade das notas E por aí a gente consegue trabalhar essa questão toda de solos e de arpejos Enfim, foi apenas uma dica aqui bem simples, rapidinho para vocês Espero que tenham gostado E se gostaram, dêem o ok, o gostei Tá legal? Deixe seu comentário também para saber o que você achou desse vídeo E também, se tu quiseres aprender mais sobre isso, mais sobre guitarra Entender um caminho bem bacana, ter base para poder entender isso daí Vem para o curso de guitarronline.net O link está aqui na descrição, as inscrições estão abertas É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo